Siga o céu Quando vem sem ferir Eu caio de novo, é sempre assim Sim, de cada vez Você viu sem a direção Claro, eu posso ver Você pode vir também Mas volto de novo, é sempre assim O que é um talvez Certo para mim Eu faço de novo até servir Fecho os olhos, vem Acho, vou dormir Mas abro de novo e vou seguir Sim, de cada vez Vou seguir sem direção Claro, eu posso ver Você pode vir também Mas volto de novo, é sempre assim O que é um talvez Certo para mim Eu faço de novo até servir Eu faço de novo até servir Fecho os olhos, vem Acho, vou dormir Mas abro de novo e vou seguir Sim, de cada vez Vou seguir sem direção Eu faço de novo até servir Eu faço de novo até servir Eu faço de novo até servir Vou colocar Meizu Convidi Vai Transcrição e Legendas Pedro Negri